Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre estruturas de repetição no MySQL desta vez estudando o comando while então vamos lá comando while comando while mais um comando que você pode utilizar para criar as suas rotinas de repetição os seus blocos iterativos e na tela aqui você tem a sintaxe dele é bem simplesinho while, condição de teste do, faça em português e aí, lista de declarações da sequência na última linha, and while para encerrar o loop opcionalmente você também pode utilizar um rótulo como você já viu nos comandos anteriores então veja que interessante no comando while, a condição é testada antes das declarações serem executadas portanto, o comando while é o tipo de comando que pode, eventualmente, não executar comando nenhum aqui dentro se logo de cara, no primeiro teste, a condição retornar um valor falso imediatamente o comando while pula para end while e sai do loop então os comandos aqui dentro das declarações só serão executados se essa condição de teste retornar verdadeiro e a condição é sempre testada a cada iteração então, enquanto ela estiver retornando verdadeira, as declarações são executadas que é o significado, inclusive, da palavra while significa enquanto em português dúvidas? lá no nosso curso de lógica de programação nós temos uma aula inteira para falar apenas sobre o funcionamento da estrutura enquanto que é a estrutura while que você vê aqui bom, vamos ver um exemplo, então, lá no MySQL tem um exemplo simplesinho, que é aquele mesmo exemplo que a gente vem estudando que é o da acumulação de valores dessa vez eu vou criar um procedimento chamado acumula while para indicar que se trata do uso do comando while e vou passar como variável de entrada o mesmo limite que a gente tem utilizado então, aqui começamos o código, begin não vou utilizar nenhum rótulo declaro as variáveis contador e soma contador e soma ambos com o valor padrão zero ou seja, são inicializados com zero e aí entra a estrutura while while, contador menor que limite, do então, vejam o teste já é executado aqui no comecinho então, enquanto o valor do contador que começa em zero for menor que o limite, que é o valor que o usuário entra ele irá fazer do toda a sequência de comandos que você colocar até chegar nessa linha end while então, vamos supor, o usuário colocou ou passou como parâmetro o valor 5 então, a estrutura while vai iterar de zero até chegar em 5 na verdade, quando chegar em 5 ele deixou de ser menor ele passou a ser igual então, esse resultado aqui será falso nesse teste lógico ele já não executa mais os comandos ele pula para o end while e sai da estrutura e os comandos que ele vai executar são duas, duas linhas de comando bem simples a gente ajusta o contador para ser igual a contador mais 1 que é o incremento do contador e a variável soma vai acumular o valor é igual a soma mais o valor do contador em cada iteração beleza? e no final, como de praxe a gente manda ele exibir na tela o conteúdo da variável soma usando o comando select bom, então vamos criar esse outro procedimento para a gente testar o while então, opa, selecionar aqui beleza? criado voltei o delimitador e agora a gente pode fazer o teste vou fazer o teste acumula o while passando como parâmetro o valor 10 então vamos ver o que acontece não aconteceu nada porque eu não selecionei a letra C do call agora vai acontecer beleza? soma igual a 55 beleza, a gente sabe que a soma dos números de 1 a 10 é 55 tá? agora vamos testar passando como parâmetro o valor 0 qual acumula o while? 0 soma 0 veja aqui na estrutura loop e também na estrutura repeat quando você passava o valor 0 ele exibia o valor de resultado 1 um valor errôneo tá? e a gente inclusive teve que fazer uma gambiarra um ajustezinho na estrutura repeat colocando um if para verificar o valor que o usuário digitou e evitar assim esse problema na estrutura while não tivemos esse problema por quê? porque o teste é realizado antes da execução das declarações então logo de cara a gente já detecta se o valor do contador é menor que o limite ou não então se o usuário passa o valor 0 e o contador é declarado com 0 esse teste lógico aqui vai retornar falso por quê? porque ele está testando se o contador é menor que o limite portanto se 0 é menor que 0 mas 0 não é menor que 0 0 é igual a 0 portanto isso aqui já retorna falso logo de cara e não executa nenhum dos códigos daqui assim você fica com o soma tendo o valor 0 que é o valor que foi declarado aqui anteriormente então no caso da estrutura while a gente não precisa fazer nenhum tipo de ajuste para evitar aquele problema legal? eu recomendo quando você criar algum tipo de código utilizando estruturas de repetição ifs, condicionais na verdade qualquer tipo de código que você teste com vários tipos de valores distintos em várias faixas distintas para ter certeza que ele sempre funciona e que não tem nenhum probleminha escondido beleza? bom, então é isso aí vimos então o funcionamento do comando while que é mais uma das estruturas de repetição no próximo vídeo de MySQL a gente vai falar um pouquinho sobre um comando interessante que é o comando iterate ou iterate que também é utilizado na construção de algumas estruturas de repetição ele em si não é um comando de repetição ele vai ser embutido dentro de outros comandos como por exemplo o próprio comando while então no próximo vídeo eu vou utilizar como é que vou mostrar como é que você utiliza esse comando o iterate ou iterate beleza? então é isso aí pessoal espero que você tenha gostado aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br obrigado e até a próxima e até a próxima